Este Fórum Seixal, aqui na aldeia de Paipires, para discutirmos o projeto de requalificação de toda a zona histórica de Paipires, correu bastante bem. Foi, sem dúvida, um exercício de cidadania, com uma sala cheia de pessoas a participarem, a darem as suas ideias. Estou de acordo com muitas coisas. Há outras coisas que não estou de acordo, mas pronto, são as tais que falámos e que ficaram de ver. Tudo que seja relacionado com a terra deve ser discutido em conjunto com toda a gente. Acho importante a participação. A zona do Largo Prima de Maio tem que ser uma zona de memórias, mas memórias e ao mesmo tempo fazer a ligação para o futuro. Tudo muda. E, portanto, quem vai beneficiar disto tudo são gerações mais novas. E o foco tem que ser nisso. É difícil de compatibilizar estas coisas também. Mas temos de tomar decisões. O que queremos é projetos participados. Nós queremos ouvir as populações, sentir o que é que elas pretendem para o seu território e depois concluirmos os projetos de acordo com as ideias que as populações têm porque queremos uma gestão participada. E o que aconteceu aqui hoje foi, sem dúvida, um exemplo de gestão participada e de simbiose entre a autarquia e as suas populações. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.